O que é que sai agora de música? A gente vai mandar Só Quero Ver, é uma música que tocou bastante já lá em Santa Catarina e agora a gente vai mostrar pro público aqui no Grande do Sul também. Vamos nessa. Então vamos lá. É isso aí. Eu só quero ver na hora que chegar Vinda de qualquer lugar Vindo de você que tanto fé me faz Eu só quero ver na hora que chegar Vinda de qualquer lugar Vindo de você que tanto bem me faz Isso agora eu quero que tem demais Toda forma, o jeito que desfaz Faz o jeito que me faz parar Toda raça na beira do mar Me anima de ficar na boa, é Passando assim até o olho pra trás Alguém me disse não olha demais Tivesse na minha pele, nego e atrás Sem nem mais situação Ela faz ficar melhor o clima Aparece o sol Sem pensar Sobre a lua clara A noite pode ser melhor Eu só quero ver na hora que chegar Vinda de qualquer lugar Vinda de qualquer lugar Vindo de você que tanto bem me faz Isso agora eu quero que tem demais Toda forma, o jeito que desfaz Faz o jeito que me faz parar Toda raça na beira do mar Minha alma de ficar na boa, é Passando assim até o olho pra trás Alguém me disse não olha demais Tivesse na minha pele, nego e atrás Sem nem mais situação Ela faz ficar melhor o clima Aparece o sol Sem pensar Sobre a lua clara A noite pode ser melhor A noite pode ser melhor Eu só quero ver na hora que chegar Vinda de qualquer lugar Vindo de você que tanto bem me faz Eu só quero ver na hora que chegar Vinda de qualquer lugar Vindo de você que tanto bem me faz Eu só quero ver na hora que chegar Eu só quero ver na hora que chegar Eu só quero ver na hora que chegar Vindo de qualquer lugar Vindo de você que tanto bem me faz Eu só quero ver na hora que chegar Vindo de qualquer lugar Vindo de você que tanto bem me faz Eu só quero ver na hora que chegar Eu só quero ver na hora que chegar Eu só quero ver na hora que chegar Valeu! Valeu, rapazes! Ficamos no aguardo desse disco aí Bom show hoje à noite Valeu! Voltem sempre! Valeu, Marcones! Valeu! Valeu, rapazes!